Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje vamos falar do novo álbum da banda Tia Anastácia, que completa 25 anos de carreira. Sonhos Loucos é o décimo terceiro álbum da banda. Tem produção de Liminha e participações de Din Ouro Preto e Samuel Rosa. O mais novo álbum da banda, Sonhos Loucos, foi lançado sexta-feira, dia 10, em todas as plataformas digitais. Seu mais novo trabalho, o disco Sonhos Loucos, já está disponível nas melhores plataformas digitais. O décimo terceiro álbum conta com a produção do renomado Liminha, além de participações mais do que especial de Din Ouro Preto e Samuel Rosa. São 13 faixas, sendo 8 regravações e 5 inéditas. A faixa título do projeto é marcada por riffs sutis de guitarra e, ao mesmo tempo, um ritmo dançante e a letra reflexiva, mirando as relações humanas. E foi composta por Antônio Júlio Anastácia, Podé Anastácia, Beto Anastácia e Rafael Oliveira. Para a turnê que celebra essas bodas de prata, a banda conta com o reforço especial, o ator e músico do Duas e Vida, que toca a bateria. Além dele, fazem parte da formação atual do Tia Anastácia. Valeu galera, essa foi um pouco da história do álbum Sonhos Loucos, o décimo terceiro álbum da banda Tia Anastácia, que completa 25 anos de carreira. Valeu, aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima.